A região de Lisboa não foge à exceção de produzir vinho em Portugal, mas na própria cidade só há uma vinha e o objetivo nem é vender, mas ensinar. Durante o calendário escolar, são os estudantes universitários da área vitivinícola que se encontram numa das encostas com vista para a ponte sobre o Tejo e para o Cristo Rei. Mas em agosto, são os voluntários que metem mãos, não na massa, mas nas vinhas. E a idade nem sequer é um posto por estes lados. Se tivermos tipo um cacho, cortamos com a tesoura e pôs no balto. Depois, quando o balto estiver todo cheio até cima, pôs naqueles potes para depois o trator que está lá em cima, levar os potes para descobrirem como a uva traduz, como é que ela dá o vinho e como é que se faz o vinho. São voluntários que fazem a Vindima no Instituto Superior de Agronomia. E os elogios à experiência são mais que muitos, mesmo quando há algum cansaço à mistura. Estamos no verão, já é normal ir para a praia, toda a gente vem. E para aqui é um bocadinho cansativo, mas é muito fixe. Não custa muito? Não, não, é, é fácil, graças a Deus. Mas quero continuar, é isso. Temos que andar, de vez em quando temos que nos endereitar um bocadinho, custa mais nas costas. Mas pronto, mas é uma coisa que fazemos com gosto, porque já estamos habituados também, pronto. O convite fica aqui, seja para as próximas semanas, seja para o futuro. Sim, as vinhas cá estão e precisamos ser pessoas para ajudar. E portanto, é só se inscreverem e virem. E portanto, é só se inscrever.